Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, tudo bem? Uma boa tarde pra você do dia 20... 27? 27? 26! 26 de maio de 2022 e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Trazendo novidades da loja do Reda, que mais uma vez tem item bom e vocês sabem que toda vez que tem algum item interessante Que eu acredito que vale a pena estar comentando pra vocês, que muitas das vezes estão aí com o Palas sem gastar Eu venho aqui, faço o vídeo, mostro, vejo se vale a pena ou não e hoje é mais um dia desses, né? Sejam bem-vindos de verdade, espero que vocês gostem do conteúdo Deixem aquele like trucidador, matadeiro, que auxilia muito o meu trabalho, vai lá, dá essa força pro Liu, tá? Não custa nada E se quiser compartilhar também o conteúdo com aquelas pessoas que você acredita, que gosta, né? De Valhalla, que gosta de Assassin's, pô, vai lá, pega aí e compartilha, mano Pô, Kalil, mas não parece, né? Não parece Assassin's, mas Valhalla! Se você conhece alguém que gosta de Valhalla, beleza, vai lá e compartilha, beleza? Então vamos lá Galera, saca só isso aqui Nós temos o torso, né? Da Brasa de Hell Um dos trajes... É, ele saiu alguns meses depois que o game foi lançado O que eu tô achando estranho É a primeira vez que eu vejo no game Esse ícone Vocês concordam comigo? Que era pra ter só o ícone Do... Do torso, certo? Ó, pode ver, mano Tá mostrando, tipo, a armadura inteira aqui, ó No ícone Ou tá errado Ou, o mais absurdo de tudo Que é eu comprar isso aqui e vir a armadura inteira, tá ligado? Com certeza Bom, com certeza, não sei, né? Vai que Olha aí Aumenta... Esse traje, galera, o próprio nome diz, né? Brasa de Hell Ele é um traje focado em fogo No elemental fogo Olha ali Aumenta a armadura quando a arma estiver em fogo Restaura um pouco de vida ao golpear quando a arma estiver em fogo Então toda vez que você usar aquela aptidão, né? Que deixa a arma pegando fogo Você ganha proteção e ganha mais vida também Obrigada Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Tô achando muito estranho aquele ícone Tchau Até outro dia Até outro dia Ah, detalhe Hoje, às 4 horas da tarde Eu vou mostrar detalhes Sobre essa belezinha Que vocês estão vendo na minha costa, tá? É Achei armas novas, galera Achei armas novas Eu vou estar mostrando todas elas pra vocês No vídeo de hoje Às 16 horas, beleza? Vamos lá Deixa eu ver uma coisa aqui, ó Pode ser personagem Será que o Brasa de Hell tá aqui? Tá aqui, ó Brasa de Hell tá aqui Ah, mudaram mesmo, galera Ó, esse é o conjunto, tá? Pra quem tiver interesse, né? O torso é esse aqui Deixa eu colocar aqui mais perto, ó Tá aí, beleza? E mudaram mesmo, cara Agora o ícone do torso É um ícone onde mostra a armadura inteira Estão vendo ali, ó? Estranho, né? Puta, minha câmera tá atrapalhando, ó Mas, ó Dá pra ver mais ou menos, ó Tá vendo aqui? Ó É o símbolo da armadura inteira É diferente, mano É diferente, né? Eu não tinha visto assim ainda, né? Beleza 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 Deixa eu ver com outras armaduras Ver se é assim também Ah, é, galera Mudaram tudo, mano Ó, deixa eu tirar minha câmera Que ela vai atrapalhar Ó, mas, ó Tudo que é torso agora Olha lá Tá vendo, ó Tudo que é torso A gente vai ver dessa maneira agora, ó Tá vendo ali? Olha lá Quer ver, ó Vamos entrar aqui Qualquer, qualquer outro, ó Isso aqui Ó, isso aqui permanece, ó Esse traje permanece Com o ícone antigo Que só mostra o torso E que eu acho que faz mais sentido, mano Ó, vamos ver isso aqui Ó, também Tá vendo? Mas por algum motivo Olha lá Também Será que é só os antigão? Deixa eu ver aqui Você É, ó Eu acho que os antigão Eles mudaram mesmo, ó Saquei, 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 saquei Então, beleza, ó Pra vocês que estão aqui Estarem cientes Deixa eu colocar aqui Corta Câmera Aí O conjunto Brasa de Hell Se você for comprar ele por Hilix Você gasta 800 Hilix, tá? Como eu falei A vantagem desse traje É o lance de você ter Melhorias Pra vida Né? Você consegue Aumentar a proteção E a vida do personagem Quando você estiver Com ela Equipado Se você Faz coleção, né Desses trajes E Tá esperando Tava esperando Né? O torso Cara Tá aí Tá disponível Na loja do Reda Hoje Por 120 Opalas Beleza? Já veio Já veio Bastante coisa Desse traje Eu lembro Que já Veio O capuz Já veio As manoplas Né? Que parecem As manoplas Do Kratle Saca? E até o cachorro Mano Eu lembro Do cachorro Que esse cachorro Já veio Também A espada Ó Eu peguei a espada Numa vez Que ela chegou No No Reda Eu acho Que já Veio quase Que tudo Cara Desse traje Se você Tá esperando Pega Mano Eu não Sei se eu Vou pegar Porque eu Tô esperando Mais Daquele traje Do veneno Tá ligado? Quero montar Uma Pode deixar E eu Vou até Acabei de ficar Sabendo De um Servício Que requer As suas Qualificações Especiais Eu vou pegar Alguns Contratos É É É É isso Ainda não Apareceu Aquele Item Faltante Já estamos Na Quinta-feira Né? Já era pra ter Aparecido Ainda não Vamos ver Vamos ver O que vem Durante a semana Ou se Esses caras Só vão Corrigir Isso Na próxima Terça Galera Eu vou ficando Por aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo É isso Comentem aí Se vocês Vão pegar Ou não E beleza Valeu Beijão Tudo de bom Até a próxima Tchau 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 E aí Tchau 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 Tchau